Explosão e mesquita deixa mais de 100 mortos e feridos no Afeganistão. Estado Islâmico assumiu a responsabilidade por pelo ataque suicida em Kunduz. Atentado terrorista foi cometido em uma mesquita chiita, grupo que é minoria religiosa no país. Mais de 100 pessoas morreram ou ficaram feridas nesta sexta-feira, 8, em uma explosão em uma mesquita chiita na cidade de Kunduz, no nordeste do Afeganistão. O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque suicida, que segundo a agência de notícias estatal Bacar deixou 46 mortos e 143 feridos. Duas autoridades de saúde afegãs disseram a Reuters que entre 70 e 80 pessoas morreram no atentado. A missão da ONU no Afeganistão classificou o ataque como parte de um padrão perturbador de violência, que ocorre após outros atentados nos últimos dias. O ponta-voz do Talibã, Zabilula Mujahid, afirmou que uma unidade especial de investigação foi ao local para investigar o atentado. Houve uma explosão em uma mesquita de nossos compatriotas chiitas, e o resultado disso é que um número de nossos compatriotas foram martirizados e feridos, disse Mujahid.